Muito bom dia, muito bom dia Minas Gerais, muito bom dia a todo o povo mineiro. Ontem recebi uma mensagem no message de um seguidor meu do Rio de Janeiro, né? E ele havia falado, é lamentável você esse ano não está concorrendo às eleições de 2024. Porque tiraram você, colocaram um outro candidato que não tem tanta expressividade como você na internet referente à política, não tem tanta expressividade no que diz respeito a ser um político realmente com propostas e com objetivos e com projetos, né? E é lamentável que aqui em Paracatu a gente vê candidatos que realmente eles não querem ser candidatos, né? E eu sempre fui um candidato que fui sozinho nas minhas batalhas em São Paulo, nas minhas campanhas e aqui não seria diferente, não foi diferente. Peguei a minha pré-campanha, fiz tudo certinho como manda a lei, tudo direitinho. E infelizmente escolhi um péssimo partido, né? Com uma péssima avaliação de uma diretoria desse partido que avaliaram muito mal a situação. Eu como um político, pra mim não é muito bom ficar sem concorrer às eleições. Porque eu tenho... e aqui eu tinha certeza absoluta que eu ia ganhar. E eu sei o que eu estava construindo, né? Aqui na cidade. Inclusive tem vídeos meus aí na internet mencionando até o número de pessoas que iriam votar em mim. Que seriam 2.793 pessoas já contabilizadas desde o ano passado. Agora temos que aguardar as próximas campanhas. Uma nova avaliação, um novo partido, né? No momento oportuno aí já vou estar me desafiliando a esse partido que eu não vou mencionar mais o nome, né? E espero agora nas próximas campanhas sair. Vou ganhar e quando ganhar as eleições, né? Passar aí de novo pela pré-campanha, campanha e chegar à legislatura. Ao chegar à legislatura, que é o último estágio, aonde você vai ser diplomado, né? Aonde você vai ter a sua diplomação. No caso aqui, os candidatos que forem eleitos serão diplomados no dia 1º, né? No dia 1º do 1º, né? De 2024, será lançada aí a sua diplomação, né? A legislatura e ao executivo. Todos a esses que serão diplomados. Como eu penso, como eu penso como político. Você vai estar lá pra fazer pro povo. E eu sou o único político no Brasil que não estaria lá por causa do dinheiro. E muito menos pelo estátua do cargo. Mas sim pelo poder que o cargo traz pra melhorar a vida das pessoas. Não é poder de ser poderoso, tal, se sobressair em cima das pessoas. A pessoa que ocupa um cargo desse, ele tem que ser servidor do povo. Ele tem que ser servo do povo. Empregado do povo. E fazer justo, sim, aquele pagamento com o trabalho dentro da Câmara Municipal, dentro da Casa Civil. Fazer trabalhos realmente voltados às pessoas. E eu sou o único político no Brasil que pensa assim. Que pensa em realmente favorecer as pessoas. E não é dinheiro. Quando você entra numa corrida à Câmara Municipal, à Assembleia Legislativa, que só em 2026 vai ocorrer, na época de campanha aí a presidente, governo, senado, deputado federal, estadual, enfim. Você tem que pensar uma coisa, que você está lá, mas não é pra ser patrão. E sim pra ser empregado. Olha a diferença da minha fala com a fala dos outros candidatos que estão aí. E eu não sou mais candidato porque não deram continuidade. Esse partido não deu continuidade à minha candidatura. Mas eu sempre vou me considerar um político. Talvez não eleito. Não por agora. Mas eu vou ser eleito ainda. E o dia que eu for eleito, você pode ter certeza que o Brasil, que Minas Gerais, local onde eu moro, vai ter o melhor parlamentar eleito do Brasil. Porque eu vou buscar cada vez mais formas de melhorar a vida das pessoas, melhorar a saúde, educação, segurança e infraestrutura. Tem muita coisa pra ser feita. E só pode ser feita com políticos realmente que estejam embasados e voltados totalmente às pessoas. É pra isso que a política foi feita. Ela foi feita pra você cuidar das pessoas. Não é pra cuidar de você. É pra cuidar das pessoas. Não é pra somente cuidar da sua família, cuidar de você. Não. Ela foi feita pra cuidar de uma cidade, de um estado, de um país. E o que se vê hoje em dia são políticos que não são comprometidos com as pessoas. Existem políticos que estão comprometidos com o poder de ser poderoso, de falar, eu estou aqui, eu sou maior, eu sou melhor, eu sou isso ou aquilo. E pelo dinheiro. Mas nunca por amor às pessoas. E o único político no Brasil que infelizmente foi retirado esse ano de 2024 e não pode concorrer às eleições porque eu não tenho continuidade à minha legislatura, sou eu. Eu sou o único político honesto e verdadeiro aqui no Brasil. Eu posso dizer isso por causa da minha índole. Eu não consigo, de forma alguma, eu não consigo ser mal caráter com ninguém. Eu não consigo. Eu não consigo entrar num negócio desse pensando em dinheiro. Sendo que você tem que usar esse poder pra justamente criar leis que favorecem todo o sistema público. Forte abraço. Bom dia a todo o povo paracatuense, a todos os 2.793 pessoas que iriam votar em mim. Um forte abraço. E vamos com coragem, com determinação, buscar novas candidaturas mais à frente. Bom dia. E sejam todos bem-vindos ao bairro Paracatuense, o maior bairro da nossa cidade.